Olá amigos do meu canal no YouTube, meu nome é Demóclis Rocha, eu sou professor de matemática e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Durante 16 horas, desde a abertura de uma certa confeitaria, observou-se que a quantidade Qt de unidades vendidas do doce amor em pedaço entre os instantes t-1 e t é dada pela lei que de t é igual ao módulo da seguinte expressão módulo de t-8 mais t-14, em que t representa o tempo em horas e t pertence ao conjunto dos números naturais aqui de 1 até 16. Muito bem, é correto afirmar que Muito bem, Vamos partir agora para uma resolução Na questão 30, temos uma função Essa função associa a cada valor t a quantidade de unidades vendidas entre t-1 e t onde se t varia de 1 até 16 A maneira como foi descrita aqui essa função A forma que a gente tem para calcular Qt é um tanto quanto aqui trabalhosa porque envolve duas expressões, tem módulo aqui fora e módulo aqui dentro Então, para simplificar as coisas, vamos primeiro começar trabalhando com esse módulo aqui Tá certo? O de t-8. Vamos começar trabalhando com ele Bom, o módulo de t-8 tem duas possibilidades t-8 é um número, certo? Se ele for maior ou igual a zero, o módulo dele vai ser ele mesmo Então, essa é uma possibilidade O módulo de t-8 pode ser o próprio t-8 Na ocasião de t-8 ser maior do que ou igual a zero Jogando o menos 8 para o outro lado da desigualdade, você encontra t maior ou igual a 8 Então, quando t é maior ou igual a 8, o módulo de t-8 é t-8 mesmo E se t for menor do que 8, a gente vai ter que tomar o oposto Porque é assim, né? Quando você tem uma expressão em módulo, se ela for negativa aqui dentro das barrinhas ela tem que sair positiva, né? Então, você toma o oposto O oposto de t-8 é menos t mais 8 E a gente vai considerar esse caso quando t for menor do que 8 Por que, professor? Porque seria quando essa expressão aqui fosse menor do que zero Isso aqui vai ser menor do que zero quando t for menor do que 8 Não é assim? Então, estudamos aqui o módulo de t-8 Dessa maneira, poderemos descrever melhor qt Vamos em frente qt vai ser como, professor? Bom, vamos também dividir em duas sentenças Na primeira, a gente vai ter com t a partir de 8 Se t for maior ou igual a 8, esse módulozinho aqui é só t-8 mesmo Aí vai ter t mais t, 2t, menos 8, menos 14, fica menos 22 Então, fica dessa maneira aqui Essas barrinhas aqui é por causa dessas barrinhas aqui de fora Então, dentro a expressão vai ficar só t mais t, 2t, menos 8, menos 14, menos 22 Isso é se o t for maior ou igual a 8 Se o t for menor do que 8 Então, esse módulo aqui, vira como menos t mais 8 Como eu já expliquei Então, nesse caso, o menos t vai cancelar com mais t E o mais 8 com menos 14 vai dar quanto? Menos 6 Só que como tem a barrinha aqui de módulo ainda por fora da expressão Vai ficar só 6 Porque o módulo de menos 6, a gente sabe que é 6 Quando o número é negativo aqui dentro das barrinhas, a gente toma o seu oposto O oposto de menos 6 é 6 Tudo bem? Então, a gente já descreveu aqui qt de uma maneira que eu acho mais agradável Por exemplo, a gente sabe que para qualquer valor de t menor do que 8 qt vai ser sempre igual a 6 Isso é ótimo Por exemplo, q de 1, q de 2 até q de 7 vai ser tudo igual a 6 E os outros, professor? Os outros até o 16 a gente pode ir calculando Porque ficou mais fácil, né? Dessa maneira aqui, ó Essa descrição é bem mais simples do que essa daqui Concorda comigo? Então, vamos lá Substituindo o t por 8 A gente vai usar essa sentença aqui Se o t for maior ou igual a 8 Então, substituindo o t por 8 2 vezes 8 é 16 16 menos 22 vai dar menos 6 E o módulo de menos 6 é 6 Por isso que temos 6 aqui também q de 9 é 4 Vamos ver, ó A gente usa essa sentença, né? Para todos os valores a partir de 8 Então, q de 9 a gente vai usar essa daqui também 2 vezes 9 é 18 18 menos 22 é menos 4 O módulo de menos 4 é 4 O próximo, q de 10 2 vezes 10 é 20 20 menos 22 Menos 2 E o módulo de menos 2 é 2 O próximo, q de 11 2 vezes 11 é 22 Menos 22 é 0 O módulo de 0 é 0 mesmo O próximo, q de 12 2 vezes 12 é 24 Menos 22 é 2 E o módulo de 2 é 2 mesmo Quando o número é positivo O módulo dele é ele mesmo E q de 13 2 vezes 13 é 26 Menos 22 Fica 4 O módulo de 4 é 4 mesmo Está aqui, q de 13 é igual a 4 q de 14 2 vezes 14 é 28 28 menos 22 é 6 E o módulo de 6 é 6 Está aqui Finalmente, estamos chegando 2 vezes 15 agora 30 Menos 22 8 O módulo de 8 é 8 mesmo Está aqui o valor E o último, q de 16 2 vezes 16 é 32 32 menos 22 é 10 E o módulo de 10 é 10 mesmo Então, a maior quantidade vendida foi 10 unidades Entre 15 e 16 horas Porque quando o t era 16 Você tem aqui unidades vendidas entre t menos 1 e t Então, entre 15 e 16 horas foram vendidas 10 unidades É o máximo Por isso que o item correto é o item d Vamos ver aqui O máximo de unidades vendidas Entre todos os instantes foi 10 Isso acontece justamente no final De 15 às 16 horas São 10 unidades aqui Em nenhum momento vendem-se exatamente 2 unidades O item c é falso Porque aqui No instante 10 Que é de 9 às 10 horas Foram vendidas 2 unidades E quando o t foi 12 Então, de 11 às 12 horas Também foram vendidas 2 unidades O item c é falso O item b é falso Sim A menor quantidade vendida em qualquer instante Corresponde a 6 unidades Falso Porque chegam até a ser vendidas apenas 0 unidades Ou seja, nenhuma unidade aqui De 10 até as 11 horas Esse item é interessante O item b é interessante Porque se a pessoa fizesse só os casos iniciais Ela ia ver 6, 6, 6, 6, 6 Vixe, vai dar tudo 6 E não é por aí, né? Então, esse item b aqui pode ter enganado alguém O item a diz Entre todos os instantes Entre todos os instantes foi vendida Pelo menos uma unidade Esse item a é falso também, né? A gente vê que de 10 às 11 horas Quando o t foi 11 Não foram vendidas unidades, né? Porque deu 0 aqui Então, o item a é falso O item d é o item verdadeiro, né? O máximo de unidades vendidas Entre todos os instantes foi 10 Isso acontece quando o t é 16, né? Então, de 15 às 16 horas 10 unidades foram vendidas Realmente o item d é o correto Se você gostou, por favor Dê um like Comente aí Entendi E a gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau